E para fechar, um conteúdo de Upper Intermediate aqui, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças. É um conteúdo que costuma aparecer lá no alto intermediário, mas que mesmo você que está no básico vai conseguir assimilar. E é bacana também que você já vai criar essa perspectiva de que depois de um determinado nível, depois que você chega no intermediário, você já se comunica muito. Aí o estudo foca bastante em pequenos detalhes, são os detalhes que fazem a diferença. Olha só essa frase. Don't stop believing, certo? Não pare de acreditar. O que é muito interessante aqui? Bom, primeiro de tudo, esse believing não é equivalente ao nosso gerúndio em português, ou seja, aquelas palavras com terminação ando, ando, indo. Porque senão nós teríamos não pare acreditando, certo? Don't stop believing, não pare acreditando. E não é isso que nós temos. Muitas vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música, a gente já viu que, às vezes, por diferentes motivos, que não dá tempo da gente se aprofundar nos motivos aqui na aula, ok? Mas se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser saber mais sobre tudo, conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, já já eu vou falar sobre ele. Mas voltando aqui, a gente troca o que seria o infinitivo, por exemplo, o verbo acreditar. To believe, a gente troca pelo verbo com ing, believing. Então, como eu já falei pra vocês várias vezes, se você vira uma frase que tá lá, believing, você pensa acreditando, e não bate bem, né, a tradução não fica ok, substitui pela ideia de infinitivo, não pare acreditar. Ah, ok, esse funcionou, ok. Só que eu falei, não pare acreditar. Nesse caso, você acaba tendo que completar essa lacuna, porque em inglês não tem nenhuma preposição, certo? Depois do verbo to stop, e em português tem, a gente fala parar de fazer alguma coisa, certo? Até aí você tá comigo? Ok. But there's more. Mas tem mais, agora que eu falei que é o conteúdo aí de alto intermediário, onde o segredo está nos detalhes. Em inglês, também existe a ideia de você usar stop, seguido de um infinitivo com to, por exemplo, stop to believe. Só que o significado é diferente. É o seguinte, em português, a gente pode parar de fazer alguma coisa, certo? E a gente também pode parar para fazer alguma coisa. Começou a fazer sentido? Quando você para, para fazer alguma coisa, quer dizer que você interrompeu alguma atividade que você estava fazendo, para fazer outra atividade. Quando, por exemplo, você para de estudar, para ir fazer um lanche. Você para de trabalhar, para ir almoçar. Ok? E aí, em português, a gente tem essa diferença nas preposições, certo? Parar de fazer alguma coisa, parar para fazer alguma coisa. Em inglês, o que vai dar essa diferença vai ser justamente o tipo de infinitivo, a palavra que a gente escolhe para colocar ali no lugar do infinitivo. Então, quando a gente tiver stop doing, é parar de fazer alguma coisa, tá bem? Stop mais, verbo com ing, parar de fazer alguma coisa. Algo que você fazia e parou, ok? Deixou de fazer aquela atividade. Já quando nós temos stop to do, alguma coisa vai ser parar para fazer. Vai ser essa ideia da pausa, de você interromper uma atividade para, então, fazer outra. Ah, did you know that? É claro que tudo que a gente pratica, a gente aprende melhor. Então, vamos imaginar aqui uma primeira situação, ok? O John e o Bob eram muito amigos, mas eles brigaram e o John parou de falar com o Bob. Como ficaria essa frase em inglês? John parou de falar com o Bob. John stopped talking to Bob. John stopped talking to Bob. Alright? Outra situação, bem melhor e mais positiva. John e Bob continuam amigos, eles são muito amigos. Inclusive, o John e a mulher dele, Mary, estavam indo lá para a casa da Barbara. Só que no meio do caminho, John encontrou com o Bob e parou para falar com ele. Parou para bater um papo, ok? Moral da história, chegaram atrasados lá na casa da Barbara. A Barbara perguntou o que aconteceu e aí a Mary responde. John parou para falar com o Bob. How would you say that in English? John parou para falar com o Bob. John parou para falar com o Bob. Don't stop believing, hold on to that feeling, streetlight people. Don't stop believing, hold on. O hoe, é que foi... Mas nunca 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 nem nunca sistema. Obrigado.